Fala pessoal, João, tá beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Deixa aquele teu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. O like é muito importante que nós vamos aqui fazer um teste atendendo dúvidas de vocês aí de casa. Sabe aquele PC que você quer comprar? Quanto mais frames, melhor. Para melhorar sua jogatina, sua jogabilidade, seus jogos e você ter muito mais sucesso em seus gameplays. Então é hoje que você vai ver isso aqui nesse computador que nós vamos apresentar aqui para vocês. O primeiro computador, a primeira RTX que tem no mercado é RTX 2060, tá? Como ela é capaz de rodar os jogos? Será que ela roda os principais jogos competitivos em uma taxa de frames alta para você usufruir dos seus 120 Hz, 144 Hz? Vamos ver isso aqui nesse vídeo, tá? Temos outros vídeos muito interessantes sobre diferenças, mostrando a diferença que você tem jogando a 60 Hz ou a 144 Hz. Vou deixar todos eles aqui na descrição. São três vídeos. Depois que vocês olharem esse aqui, vocês vão lá e olham aqueles três ali para vocês verem a real diferença que você tem em rodar uma taxa de frames mais altas, tá? E querendo comprar esse computador que vocês estão vendo aqui, lindo, maravilhoso, aqui do ladinho. Talvez está um pouquinho escuro, porque nós estamos gravando em casa, hein? Então, desculpe qualquer coisa quanto a isso. É um processador, é um Ryzen 3600, tá? Tem 16 GB de memória, dois pentes de 8 GB, uma RTX 2060. E o restante da configuração vocês podem conferir totalmente aqui no link da descrição, que vai estar ali. Clica ali e confira essa máquina, tá? Vamos ver como ela roda os jogos. O Mizzel fez umas gameplays para nós aqui no Call of Duty Warzone, no CS, no Fortnite e no PUBG. Então vocês vão ficar agora com um pouquinho de cada uma das gameplays para vocês terem uma palinha de como essa máquina roda os principais jogos. Foram esses quatro que a gente fez até o momento. Se vocês quiserem saber qualquer outra informação, qualquer outro jogo de interesse, deixem aqui nos comentários, tá? Então fiquem com as gameplays agora e logo, logo eu volto para a gente trocar mais uma ideia. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Contrato fracassado. Mante inimigo acima. 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 Mante inimigo acima.